E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, é isso aí, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, eu quero fazer um teste aqui, com esse lance de transporte, a gente desmantelando, vamos vir aqui em transporte, vamos vir em construction, porto, vamos botar um porto aqui, aqui ó, aumentou o nosso, uma porra toda, quero ver agora isso aqui ó, High Speed Train, eu consigo fazer ele vir daqui pra cá? Não, não, não consigo, entendi, mas tudo bem, aqui, deixa eu ver, Riga, tá sendo reconstruído, tá, beleza, você vê aqui ó, Polônia cara, não tem nada, a gente tem uns investimentos foda aqui de infraestrutura, conectando um monte de lugar, ó, Paris, não, Bruxelas, ah, ok, vamos avançar pra cá, depois a gente vai vindo ó, Ok, vamos ver, housing, 70 mil, ah, então baixando isso aqui, depois a gente começa a baixar isso aqui, Nossa, Japão, Rússia, México e Cuba, You have to strike while I don't is rat, Ai se foder, velho, Rwanda, República Democrática, Vamos ver como é que tá aqui, Militar e Occupation, Do Afeganistão, Tá, Vamos ver o México, É, os dois tão numa briguinha de bosta aqui, O conflitinho de merda, Olha lá, o nosso, o pessoal nosso tá conseguindo desmantelar organizações criminosas em outros países, Olha lá, antiterrorismo, Aqui, Tá, É, Deixa eu ver, As finanças nossas, 1,29, Crescimento de 4,53, Débito nosso de 9,42, Vamos aguardar um pouco, Vamos dar um, Um tempo, Vamos dar um tempinho de leve aqui na, Ah, vamos aumentar, A gente vai dar um tempinho aqui, Porque depois que tiver tudo isso aqui ok, Aqui a gente fez bastante construção, Opa, tem uma cidade aqui que tá, Sem transporte, Aí não pode, Aqui, Cominsk, Ok, Tudo é waste of funds, Ok, Beleza, Rail transporte, Vamos dar uma olhada na nossa indústria de helicóptero, 125 pessoas trabalhando, Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa já, German, Não, Ainda não dá pra comprar merda nenhuma, Oh, Indian Lions desmantelada, Vamos dar uma olhada aqui na polícia, 5% de crime, Tá baixando, Oh, Espanha quer conversar com a gente? O que você quer, Espanha? India descobre a internet de 1 giga, Oh, Olha o canal da mancha, Que é de Paris com Londres, Custa 110 euros, galera, A viagem daqui pra cá, É, A Polônia, Aqui esse pedaço nosso aqui tá, Tá bom, Olha só, Os gasodutos dos caras aí, Bruto, hein, Cadê? Quanto tempo será que demora pra fazer essa obra aqui? Quem que é esse cara aqui? Presente no Madagascar, Vamos dar uma avançada aqui, Ó, Olha o nosso suplos, 44 mil, Iron, Nosso consumo de iron aumentou, E os caras querem comprar iron da gente, Aqui, 194, No thanks, Tá bom, Se fode aí, Quero mais papo que você não, Desmantelamento, Existe esse termo, Desmantelamento, 3.18 de suplos, Tá, Vamos ver aqui nosso débito, 6.23, Ótimo, Vamos ver a nossa inflação, 5%, É, Tá bom, Tá bom, 5% de, Aqui, Vamos filtrar nessas, 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 Organizações criminosas, Acho que, Vamos ver quanto que tá, Nosso 3%, 20, É, Nós estamos com o suplos bom, O que que você quer, Mano, Quer me ver de açúcar, Aqui, Precinho bom, Hein, Ó, Fechou, Valeu, Vamos ver como é que tá a Ucrânia, Desemprego de 9%, Um débito de 47%, Ou seja, Tem 100 bilhões, Mais ou menos, Em dívida, Tá bom, O poder militar da Ucrânia é, Vamos voltar aqui, O poder militar da Ucrânia é, Relativamente bom, E eles tem 6 ogivas nucleares, Regime autoritário, Caramba, Será que vira? Vamos ver o nosso work, 5%, A gente tem que derrubar ele de novo, Vamos ver o housing, A gente tem, Tá pra fazer mais 50 mil casas, Aham, Ok, Ó, Rocket Against, Produção de 18% de Naval Transportation, Manpower, 682 mil pessoas, Trabalhando com, Transporte Naval, Trade Balance, Ele faz dinheiro nenhum, Esse negócio, Aham, Então, O que acontece? Opa, Peraí, Guerra, Virar que bacia, Caramba, Caramba, É, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver, Ah, Funeral, Olhada na Venezuela, Vamos ver, É, Tá construindo aí, Daqui a nossas, Usinas nucleares, Vamos ver, O meio ambiente, A gente já tá no máximo, Ó, Então, Não tem o que fazer, Peraí, Education, Education, Nossa, Olha isso aqui, Como tá isso aqui, Bem, Aqui na Venezuela, Nossa, Ó, É, Já tá começando a rolar, Os trens aqui, Ó, Viu, Vamos clicar fora aqui, Ó, Ó, Os trens rolando aqui na Venezuela, Dá pra clicar neles? Train, É, Intervenção na Síria, Sério mesmo, Aí novamente, É o que eu digo, Esse é o problema, Esse é o problema, Desses caras, Aqui, Eu não quero saber, Eu não quero saber de nada, Aqui, Ó, Eu não vou, Ó, Ó, A Síria tá tomando o Iraque, Legal, E o que eu tenho a ver com isso? Quero nem saber, Vamos ver, Military Alliance, Eu tenho uma aliança com o Iraque? Não, Então, Amigão, Olha lá, A Rússia tá batendo no Iraque, Militar e threats to Turkey, Ah, Aí todo mundo foi a favor, Eu não vou arrumar briga, Não, Aqui, Turquia é sim, A nossa aliada, Mas a Turquia, Nossa, O, Opa, Opa, Ixi Maria, Opa, A Síria, Tá metendo o pau, Na, Na Turquia, It's scary, Ha, Ha, Aê, Síria, Se fodeu, Síria não, Né, Oh, Turquia, Se fodeu, Ei, Turquia, Nossa, Olha, A Síria é pesada, Né, Cara, Nossa, Olha isso, O Iraque, Nossa, Ó, A Síria engajando, Engajando dois, Três caras, Nossa, A Coreia do Norte e a China, Deixa eu ver isso aqui, Olha só, A Coreia do Norte é muito retardada, Né, Engajar a China, Tá louco, Velho, A China, Ó, China, Índia, É, São países que não dá pra se anexar, Você tem que colonizar, Eles tem que ser seus amiguinhos, Nada mais que isso, Ó, Chega a dar até lag no game, Ah, Claro, A gente vai, Mas eu não vou aceitar a China, Não, Aqui, Ó, A Síria tá, Ó, Síria e Reino Unido, Síria e, Tá louco, Beleza, Briga aí que eu não vou ajudar nenhum desses países, Fica tudo roxo pra mim que é melhor, Que eu vou lá e anexo, Fica roxo aí pra mim anexar, A chanceler, Orolec, A Reino Unido, A Síria, With, E a gente, Por um acaso, Tem uma aliança com o Iraque, Aonde, Ó, Aonde que a gente tem aliança com o Iraque, Nossa, Olha a Turquia, Turquia bostona também, Caramba, Vai que a Turquia não consegue se defender aqui da Síria, Fala sério, Um monte de gente batendo na Síria e a Turquia tomando uma raquetada, Ah, Bem, Você fode aí, Que eu não quero nem saber, Ah, Início das preliminares, Vamos aceitar, Beleza, Vamos dar uma olhada no nosso, Nossas finanças, 3%, 4% de crescimento, A energia não tá, Ok, Roubeu o nosso débito, 6%, Suplos de 2%, Quem paga a dívida, né? Deixa eu olhar de novo a dívida aqui, Tá, Taxa, Peraí, 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 Big day for the policy forces, Ah, The numerous demonstrations demanded to start a war with Iraq, Gather more than two, Many clashes occur, No, Very procedure in action on this matter, Hmm, Ah, Ah, A população tá puta porque eu não tô declarando na guerra contra o Iraque, Ah, Fala sério, Velho, Sinceramente, Agora, Me explica, Como é, Né, Como é que eu vou Fazer alguma coisa Aqui, Hmm, Como é que eu vou fazer alguma coisa aqui? Eu vou pegar, Ah, Não, Vamos pegar As minhas tropas daqui, Ah, Vamos, Mano, Olha o lugar que tá aqui, Eu não tenho nem condição de atacar, The situation is serious, We must act, Do you want to declare war on this country now? Não, Ah, Ok, Accept, Vamos construir uns campos de, De, Refugee camp, Ah, Refugee camp, Cadê as finanças? Por que que nossas finanças baixaram? Ah, Ah, Infulsion, Por que que nossas finanças baixaram? Ah, Não sei, Nosso débito, Sei lá, Eu só sei que eu não vou declarar a guerra, A porra de nenhum país, Se fosse pra eu declarar a guerra em alguém, Seria, Em Kiev, Aqui na Ucrânia, Se fosse, Mas nem isso eu quero, Eu não tenho como ir, Eu não tenho espaço, Eu não tenho acesso ao mar negro, Teria que pegar a Ucrânia aqui, Pra ter acesso ao mar negro, Ah, Your strategic choice regarding this, Cause of anger of many organizations, Oh, Deployment de, Infraestrutura, Não vamos vender pra ninguém, Tá, Vamos fazer o seguinte, Vem conflito, Síria, Ah, Pera aí, Síria e Iraque, Ah, Pera aí, Conflito aqui é Iraque, Rússia, Síria e Turquia, Tá, Vamos declarar a guerra na Síria, Não, Iraque, Go to war, Go to war, Sai de Iraque, Pronto, Pronto, Beleza, Vamos ver se eu consigo pegar um aviãozinho meu aqui, Pausa, Oh, Massive attack, Vamos atacar esse cara aqui, Com os nossos aviões, Lá do, Lá da casa do caralho, Nossa, A Síria tá sendo desmantelada, Né? Nossa, A Síria tá indo pro saco, Pumbar, Ó, A raquetada que a gente vai dar lá, Puff, Todo mundo batendo na Síria, A Síria virou o saco de pancada, Da vez, Não, Vou ficar bombardeando aqui, Isso, Ridículo, Né? Ah, Que que é isso aqui, Porra? Nossa, Mano, Para, E volta, Pra cá, Para, E voltar pra cá, Eu não mandei fazer nada disso, Que vocês tão louco, Agora, Eu mandei fazer avião, Ficar bombardeando, Aqui, Não dá nem target mais, Vou regaçar essa cidade aqui também, Ok, Tá ótimo, Não vou ficar gastando tropa nenhuma minha lá, Olha, Olha o helicóptero querendo se suicidar, Volta pra cá, Seus lixos, Olha isso, Ai, Filha da puta desse general do caralho, Executivo não, É um lixo, É um lixo, Stop, Vai ficar tudo aqui em Berlim, Não é pra fazer nada, Não é pra mover, Não é pra atacar, Eu não mandei, Eu não mandei, Seu filha da puta, Pronto, Apenas operações militares aqui, Que não, Dá nada pra nada, E deixa o negócio acontecer, Beleza, Olha lá, De novo, Ai, Velho, Bem, Isso aí vai ficar nessa, Punhita aqui, É isso aí galera, Valeu, Grande abraço, E vamos ver o que acontece no próximo episódio, Com a Síria, A Síria tá sendo desintegrada, Não tem essa, Valeu, Até mais, Tchau,